Olá Rú chega de soco, FX derruba 15 Espanca 10 do lado, A do lado, C derruba 20 O lado, B pontinho, é o quebrador de nariz Pois o louco é liberado, o Olavo e FX O Olavo e FX Olá, 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 olá F, F, FX derruba 15 F, 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 FX derruba 15 Espanca 10 do lado, A do lado, C derruba 20 A do B pontinho, é o quebrador de nariz Pois o louco é liberado, o Olavo e FX Olá Rú chega de soco, FX derruba 15 Espanca 10 do lado, A do lado, C derruba 20 A do B pontinho, é o quebrador de nariz Pois o louco é liberado, o Olavo e FX O Olavo e FX Olá, 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 Rú chega de soco Olá, 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 vê o Chega de soco E, F, F, FX derruba 15 E, F, 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 FX derruba 15 Expanca 10 do lado, A do lado, C derruba 20 Cante 10 do lado, A do lado, C derruba 15 Cante 10 do lado, A do lado, C derruba 20 Cante 10 da do B pontinho, é o quebrador de nariz